Anterior a tudo o que conhecemos, uma viagem de volta a uma época de trevas para descobrir a vida, a morte, a traição, o poder. O início dos tempos. Volto para pegar você. 10.000 antes de Cristo, a batalha do primeiro herói da história. Ele não é um Deus! Tela de sucessos, nesta sexta, 15 para as 11 da noite, no SBT.